Música Querida família Rede Vida, alegria de partilhar uma palavra de esperança, uma história vivida em grupo no canal da família sobre a Lectio Divina. Meditação, oração, contemplação. O padre Valdemar Cardoso, numa tarde, reuniu a equipe de jornalismo da Rede Vida, um encontro de meditação, leitura do Evangelho. Uma oração contemplava a tarefa, porque cada um tinha que escrever onde o Evangelho de João o tocava. Cada jornalista fez sua reflexão, partilhando depois em voz alta no grupo. O Evangelho era igual, mas a palavra viva de Cristo tinha um segredo próprio, individual. A contemplação oferecida por cada um servia para todos. Cada oração era um testemunho pessoal, mas completava o agir, o fazer, o transformar de toda a equipe. Lectio Divina é a expressão latina que designa a leitura espiritual da palavra de Deus. Um momento de meditação, oração e contemplação para entender que Deus é amor. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Multiplique gestos de amor. Música 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 Música